Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo Cesar lá do canal Cite Cesar, né? É isso. E você é da cidade do Surubim? Surubim, Pernambuco. Pernambuco, muito bem. Ele veio visitar, pessoal, o meu projeto. Esse projeto que nós fizemos aqui, que ele também é criador de peixe. E ele teve de ver esse projeto no canal, foi? Foi, eu vim porque cada coisa que a gente aprende melhora a nossa criação também, né, Rodrigo? Melhora o sistema, né? Melhora o sistema. Eu tinha umas dúvidas aqui e também, como você sabe, você já foi lá no meu sítio. Sim, já foi no seu sítio. E graças a Deus fizemos uma amizade muito grande. Graças a Deus, graças a Deus. Aí eu vim ver aqui de perto para pegar mais experiência, né? Pegar mais experiência, né? Rodrigo, inclusive eu estou vendo aqui essas escovas. Sim, são escovas biológicas. É, você já falou, mas aí eu fico com um pouco de dúvida. Qual o... Qual é o objetivo dessas escovas, né? O objetivo, é. Certo, essas escovas, criar peixe em tanque elevado, sem essas escovas é impossível ter um peixe bom, peixe com uma boa qualidade. Nós podemos até mostrar aqui, não sei se dá para mostrar aqui o filtro, aqui. E aqui, meu amigo César, é o seguinte, ó. Isso aqui é um filtro, pessoal. É um filtro, está vendo, César? Pessoal, tem uma parede no meio dele. Essa outra metade cuida dessa parte, a outra da outra parte. E ali já dá para observar que tem algumas escovas biológicas. Essas escovas, qual é a função delas? Cuidar da água. Elas cuidam da água, nelas vai se alojar milhões e milhões de bactérias, que dá uma boa qualidade na água. E também destruindo as bactérias do mal, transformando ela em nitrito. E transformando em nitrito, é distraído por essas torneiras, que não sei se dá para pegar aqui, se dá para ver, mas eu acho que dá. E então você vai ter um sistema sem nitrito, e muito menos nitrato, que não dá tempo de transformar, porque as colônias de bactérias que se alojam nessas escovas, resolve o problema. E até tem algumas armadas ali, na posição. E aí, o que você achou, então? Não, aí, como eu falei, né? Cada vez mais a gente vai adquirindo experiência. Mais experiência, é. Mais experiência. Quando estiver pronto para inaugurar, eu vou chamar você, viu, para você. Pronto, nós vamos lá. Fazer a montagem das escovas. É, fazer a montagem. A montagem das escovas. Mostrar direitinho, passo a passo. Passo a passo direitinho, que aí você não vai ter nenhum problema. Com certeza vai ensinar para outras pessoas também. O objetivo nosso é esse, né? Deu certo para a gente. Mandar para outras pessoas, que outras pessoas tenham o mesmo prazer, o mesmo sucesso que a gente tem, né? Eu acho que isso é o que a gente leva daqui dessa vida nossa, né? É verdade. Não é verdade? É isso. Ajudar o próximo, né? Muitas vezes a gente não tem uma forma de ajudar de certo jeito, mas se você tem conhecimento, comece a passar esse conhecimento para as outras pessoas, com certeza já está ajudando muito, né, César? É. Muito bem. Então, pessoal, isso aqui é o amigo César, dá uma olhadinha no canal dele, cita o César, e ele também tem criação de peixe, ele vem aqui para pegar mais experiência, para ter uma criação mais... Melhor. Pronto. Também falando aí para os seus seguidores e nossos seguidores, eu estou com uma criação lá de 2.500 tilápias, e na quinta-feira, na quaresma, na quinta-feira santa, eu vou doar essas 2.500 tilápias a todos os inscritos do canal Ciccesário. E aqui, pessoal, como eu sou muito abusado, sabe, meu câmara não é nada mais, nada menos do que... Duvido que vocês digam. Eu não vou nem dizer agora. Segura lá para eu mostrar ele aqui. Sabe o que é meu câmara? Ah, meu câmara é muito conhecido de vocês todos. Nada mais, nada menos do que neném nessas coisas, pessoal. É um prazer, Rodrigo. Sempre é um prazer estar com esse homem aqui. É um do coração gigante, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. É aquele homem super humano que pensa no próximo, pensa em sempre ajudar o próximo. Aliás, ele criou o canal. Você já tinha o projeto, mas o Rodrigo falou assim, eu vou criar o canal para eu ensinar no canal esse projeto que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, eu paguei para aprender, mas eu não vou cobrar, ele falando para mim, eu não vou cobrar, neném, eu vou ensinar de graça. De graça. Então ele criou o canal para ensinar para todos vocês como criar peixe, pessoal. Como ter uma atividade, como ter uma renda, pessoal. Enfim, você cria aquela galinha, cria aquela vaquinha, aquela cabrinha, você pode ter um tanto de peixe para ter uma renda extra. Enfim, e melhora de vida, né? Porque tendo uma renda extra, melhora de vida, né? É verdade, com certeza. Não tenho dúvida. Sem falar que tem alimento na sua mesa, né? Porque peixe é alimento, enfim. É verdade, é verdade. Rodrigo, muito obrigado por ser essa pessoa boa. Eu que agradeço a vocês todos. É um prazer, uma honra grande. É uma honra grande estar com você. Pessoal, Nenê Nossas Coisas é muito conhecido no YouTube. Vocês passam lá no canal de Nenê Nossas Coisas e dão uma olhada e veem que trabalho lindo, trabalho social que ele faz. Parabéns, viu, Nenê? Muito obrigado. Que Deus abençoe e mantenha você com esse espírito, essa coragem tão boa de ajudar o próximo, viu? Deus abençoe você, viu? De pessoas como o senhor, como esses inscritos, como o César ali. A gente vai longe, né? A gente sozinho não é nada, mas com a ajuda de todos vocês a gente chega lá. Estamos chegando, chega lá, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Então, pessoal, eu não sei, parece que você queria... Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Hoje eu estou muito feliz com meus amigos do canal, né? Então eu estou muito feliz. O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Não se esqueça de dar uma passadinha no canal do meu amigo Cite Cesaro e nenendo essas coisas que já é uma potência no YouTube. Dá uma olhada no trabalho dele. Fica todos com Deus. Muito obrigado, pessoal.